Tupi sobe muito bem. Ok, pessoal. Tupi, destaque de alta para a data de hoje. Fechou? Tupi, destaque de alta, 6,5%. Pergunto, como é que compra? O ativo, deixando que anda de dúvida ali na quinta-feira, no último dia de pregão, hoje o volume financeiro é interessante, um dos poucos papéis que está com volume financeiro acima da média, e dá essa bela rojãozada para cima. Ah, Lucas, mas eu estava de ouro na marcação de fundo. Ok, mas como é que você comprou esse ativo na quinta-feira? A não ser que você trabalhe ali com algum outro indicador que demonstrou, olha lá, o ABV estava apontando para baixo ainda. Está se apontando aqui pelo menos para cima. O FR lá, muito sobrevendido, mas não via de sinal nenhum. Vou pegar aqui a própria banda de Boyle, não testou ali inferior das bandas. O afastamento médio não está bem acima das médias. É difícil a gente prever que poderia fazer um movimento desse para essa segunda-feira. E veio o movimento, forte, alto. Ok, é destaque de alta, mas pelo menos para mim, não deixou ponto nenhum na quinta-feira para a gente montar aí a compra. Ganha média móvel de 8, média móvel de 20, que a gente pode observar. Aí a galera vai gostar, né? Para quem gosta de olhar figura, estamos aqui diante, Lucão, de um W, 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 W. Será que vem marcação de W, turma? Difícil, tá? Difícil a gente olhar. Marcação de fundo vem, isso aqui é um fundo, ganha média móvel de 8, média móvel de 20. Só que também fica difícil a gente comprar aqui, né? Mesmo se eu projetar para vir buscar esse topo, ganhar 1,60, chama a nossa atenção, pô, 9%, é um ganho interessante. Só que onde vai ficar meu loss? 1,30. Quase 1 para 1, depois de um papel subi 6,5%, no meio das médias. Não é um padrão que eu gosto de operar. Mas está aqui, destaque de alta hoje, né? Ela e a Domo, né? A Domo sendo 17% por enquanto, e aí vem Tupi em segundo lugar com 6%, tá?